O preço do gás de cozinha bateu o recorde neste mês de abril, atingindo a maior média mensal desde o início da série histórica do levantamento de preços do petróleo, gás natural e biocombustíveis iniciadas em 2001. O botijão de 13 quilos é vendido no Brasil a um valor médio de R$ 113,48, segundo a ANP, representando 9,4% do salário mínimo. Dados mostram que em março passado, o gás de cozinha já tinha alcançado o maior preço, sendo vendido a R$ 109,31. Antes disso, o recorde tinha sido em novembro do ano passado, quando chegou a alcançar R$ 106,50. Eu volto com vocês aí no estúdio.